Órgão sem corpo Evoco os mestres Haroldo Camões Vieira Para cantar com paixão, a fé, os feitos, os atos da gente Evoco o artista, alquimista, a magia da imagem Imaginação, imaginativa Evoco os técnicos, os médicos, os céticos, os éticos Evoco o especialista Produz sem areia, naveia, o que é sagrado Momentos perpetrados, pigmentos, memória, oratória Evoco a visão, a canção, o olhar, a arte Vê o que ninguém vê Crê no que ninguém crê Ponto Canto isolado nas galáxias Ave Ave, ave de rapina, sina Enseguecida, ensandecida, enlouquecida Evoco a pulsão freudiana Evoco o inconsciente coletivo Evoco, deleze, mente, o poder do homem Suas potencialidades Evoco as possibilidades Contextuais, genéticas, idiosincrasia Ser o que ninguém é Fazer o que ninguém quer Agir sem medo de ir Seguir o rastro Cadastro Ar Buscar modelos não estabelecidos Corridos Evoco a força interior Da dor A criatividade A contrariedade Já do tempo Lento Contumaz Sou capataz Evoco a calma A alma O espírito Evoco a potência da vida Fabulo a morte Sorte Evoco a saúde Toco a laúde Evoco o momento Que a crença Vença as aflições Contusões Tormentos Horrores Evoco os amores Evoco os ancestrais Evoco negros Índios Ferreiros Marinos Evoco os maiorais Evoco a imagem E o som Evoco o dom Evoco o hino A respiração A transpiração Valho Evoco o trabalho